Fala galera, aqui falo Carlos, hoje eu estou com dois youtubers nomeados pelo Oscar, mano, Cal... Caraca... Oi! Oi! Ah, eu cal... Não, foi mal. Zinco, eu amei sua foto de perfil. Eu sei que eu já te falei isso muitas vezes. É porque não tem como, né, velho? Trollzinho que é incrível. Eu não acho. Não acho o quê? Incrível. É uma cópia barata do próprio Trollface e ele não deu nem crédito ao criador do Troll do próprio. E é um crime, né, você roubar o conteúdo dos outros. Falando em roubar o conteúdo dos outros, hoje iremos assistir um canal chamado Super Slice Man. Ele faz fusões de monstros e nós como três youtubers de mais simmonstros, a gente ia chamar o Fire Player também. Mas ele não veio, ele deve estar fazendo dois mil vídeos pra essa semana. Sim. Com certeza. Com certeza. Então bora lá, galera. Essa vai ser o primeiro vídeo de fusão. Esponja e Gjob, meu Deus. Ficou bonitinho, mano. Ficou legal. O esponjo com o pigodão. Esponjo branco seria bem da hora. Esponjo vovô, mano. É da hora o rabinho também. Picanto e carvalho pouco, mano. Tá, aí a gente já começa a ter... Meu Deus, mano. Que que é isso? Aí já começou a pegar um pouco. Não, aí já tá bizarro. Não consigo ver uma árvore azul. Mas sabe o que é incrível? Ainda tá melhor do que o OC do Calvo. Mas pode continuar. Nossa, ele mandou uma delas. Ah, não? Seu que é só um manequim escrito ZN na cara. Não, meu personagem é um robô que gosta de televisão. Pra quem quiser, entra no Amino. Vai no perfil do Calvo. Tá detalhadozinho ali. Tem até lore. Ou seja, é só um manequim com ZN na cara. Não, do nada. Eu tenho uma lore muito completa. Vamos fazer as pazes, Zinco. Ah, Zinco. Você precisa de uma lore também, mano. Eu também tenho um lore. Não, eu não gosto de palmeirense. O Carlos, o que a gente falou? Que ele ia falar de Palmeiras no meio do vídeo. Com certeza. E ele falou. Acabou de falar. Não, o Zinco vai mandar direto do Palmeiras até o final do vídeo. Pra quem não sabe, o Calvo é palmeirense. E o Zinco é corintiano. E eles têm uma batalha. Meu Deus, olha que maneiro. Olha que maneiro. Nossa, apenas um pouco. Que maneiro, velho. Ah, mano. Ele tirou a boca dos bichos que tá atrás e colocou no pé, velho. Ah lá, fogo e belo fiche. Ah, que da hora. Que da hora. Foginho, mano. Calma aí. Não, é engraçado que tem uns elementos aqui dentro. Achei maneiro. Tá melhor que os vídeos do Calvo. Opa, calma aí, galera. Então, aí. O Calvo posta um vídeo por semana e o Zinco posta um vídeo por ano. É. Meu Deus. Meu Deus. Boquinha. Amarela, boca amarela. Como é que ele vai tocar o violão, mano? Então, coitado. Isso é um preconceito, bicho. DJ e... Esqueci o nome dela. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isso é bizarro. Não, alguém pode... Meu Deus. É muito fácil ele virar a cabeça pra baixo. E simplesmente enfiar essas faquinhas aí em alguém. Medo. Medo demais. Espeador e... Nossa, como? Ah, não. Não, não. Ah, não. Ah, não. C-Bop e o Bikasha. Isso vai ser bizarro. Meu Deus. As cores parecem o Boxara. Eu gostei do olho no meio da barriga. Ficou legal, mano. Ele fez uma bolinha. Nossa, ficou da hora. Eu gostei. Mas aquela cabeça ali, se não ficasse só o olho flutuando... É, mano. Parece que tá invisível. Ele deveria ter colocado a cabeça do C-Bop aí, mano. Seria tipo um C-Bop em Megatron, do Power Rangers. Agora eu fiquei curioso, viu? O rabo do C-Bop. Como está o C-Bop em 2021? Morando de aluguel? O drama de C-Bop. O drama de C-Bop. Bora lá. E... Ah, cara. Ah, simples. Mas bonito. Eu gostei do detalhezinho da luz azul. Parece nem que acordou. Vai nascer o Carlos. Vai nascer o Carlos. Vai nascer o Carlos. Vai nascer o Carlos. Ah, mas... Não, aí seria com o Conco, mano. Cabeça não é uma abóbora. Ah, não. Ah, ficou maneiro. Não, o Carlos é 22 aí revelado ao vivo. Ixi. Não, o Carlos é um bonito. Já vou anotar aqui. Deixa eu só o que isso. Nossa, ficou da horinha, mano. Bonito. Ficou, ficou bonito. Seria um ótimo tartapaz raro. É, realmente. Porque, tipo, todos os o Saaro e a época agora estão virando peixe. Nebulozinho. Porque eu tava... Virou nacional, tá certo. Ah, calma aí. Agora eu fiquei com medo. O Nebulozinho, ele é basicamente um vidro e um bicho lá dentro do vidro, tá ligado? Aí você vai ver como é a fusão. É literalmente um Trumbo na roupa dele. Então, na teoria, esse Trumbo, tipo, tirou o Nebulozinho do meio de vida dele. Isso, isso aí. Bora pra NASA, família. Nossa, mano, o tambor, véi. Que da hora. O tambor ficou muito bom com as folhas, véi. Moleque tambor. Foi que ele viu o Bikasha, meu Deus. Ixi, meu Deus. Meu Deus. Fala, ô, o box branca fica bonito. Ô, seria legal, mas quem não Bikasha pro Halloween, mano? Boa o Alburo no meio. Ah, não. Que isso? Ah, não. Nossa, mano. Quem é esse monstro? Que isso? Que monstro é esse líquido, mano? Monstro mágico revelado. Ah, ótimo. Apenas um Boká vai adorar isso. Meu Deus. Nossa. Nossa. Imagina uma mudinha com o Cacab... Meu Deus. Ah, legal. Baneiro. Legal, bonito. Não, se parar pra pensar. Não é a floresca. É o estracula mesmo, só que ele tá vestido de floresca. Estraculesca. Acertou. Caraca, e o maluco trascendeu agora. Craculesca, bonita, hein? Craculesca. Meu Deus, nossa, banho. Apaga. Achei normal, achei normal. Já vi coisa pior. Apaga, eu tô chorando. Matraque Boká. Porque ele sempre coloca as bocas do Boká nos pés. Ô, eu gostaria dessa skin. A hora. O roxão, pô. Ô, tem um ovão do... Um ovão? Tau. Bikasha. Ai, mano. Que legal. Pô, você não quer usar o Ubi Box, que sempre fica mais da hora, mano? É. Sim. Não, olha nas mãos dele. Parece que ele vai estalar os dedos igual Thanos. Os detalhes no meio também... Você é louco, velho. Nossa, mano, esse é o melhor que eu já vi até agora. Yawson e Jejó. Os dois míticos. Os míticos. Meu Deus. Foi um BR ainda que pediu a... Cusão. Caraca, mano. Ficou gordão. A maior street gordona, velho. Lol, 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 lol. Tá bom. Peraí. Moleque, gente. Nossa, olha a cara de psicopata desse filho da mãe. Parece um Purple Guy. Ah, é o Purple Guy. Então esse... Esse é o cara que fez o assassinato? Nossa. Meu pai do céu. Só pode ser brincadeira. Rapaz, apaga. Parece um Angry Birds. Tenho ansiedade, pânico, pressão alta. Abre, calor, me feng. Meu Deus, mano. Olha a cara desse filho da... Gostei. Só não gostei do olho, mas gostei. No geral, assim. Ficou legal. Achei a cara de pervertido, mano. O cornocelo e o bocado. Vai ter boca no pé. Mano. Essa aí... Muito criativa. Legal. Muito criativa, velho. Legal. Aí ele dá uma lore pra como... Como ele tocaria o cornocelo. Exatamente. Como ele matou o cornocelo. Como ele comeu o cornocelo, né? Dá pra ver exatamente aqui. Ah, tá. Então se você comer um cornocelo, você vira um cornocelo? Hum... Mas a gente tava falando de time aí, Flamengo e Palmeiras, então... Tá soltando um monte de fogos aqui perto da minha casa? Ah, não. Para. Nossa, deixa eu ver isso aqui. Não, isso porque daqui a pouco vai começar o jogo do Corinthians, pô. Puts, Flamengo fez gol. Nossa, morre. Nossa, eu adoro. Eu acho que a teoria de comer cornocelo faz sentido, hein? Mano, vocês tão vendo, né? A gente tá cada vez mais entrando num iceberg de mais sim monster, tá ligado? Nossa, com um pote na cabeça. Gostei. Gostei do prato dele, quebradinho. É, exatamente. Os detalhezinhos das raízes saindo por baixo, parece que é tipo uma barba. Cara, eu sempre quis saber como é que é o rosto do reino vindo, mano. Já vai ser mais bonito que a rosto educal também. Pô, meu. Ele e o Oscar, esse pocho é. Nossa, esse é bom. Meu Deus, mano. Meu Deus. Nossa, velho. Nossa absoluta, além da consciência. Tá ligado aquele animal lá que cai? Pode crer, né? Põe o Boká. Os dois são rosa. Que diferença você vai fazer? Meu Deus. Eu sabia que vocês tão surpresos de ter mais uma boca além de uma? Dois fantoches na mão. E se for um Boká original, Cal? E se não for um fantoche? Nossa. E se ela tiver empinhando a mão na bunda do Boká? Nossa. Cada vez pior. Ó o Cal e o arbusto. Tá bem melhor do que você do Cal. Mano, ficou da hora. Gostei. Fofo. Atmosfera. Tá mais. Meu Deus. Meu Deus, que maneiro, mano. Nossa, da hora, velho. Da hora o gesto das mãos. Parece que eu tô fazendo rock. É louco, velho. É louco, velho. Meu Deus. Não fez tanta diferença assim, mas... O Bicanko aprisionado ali nas geladeiras. Bora congelar um Bicanko aqui, né? DJ Bicanko trazendo as melhores. Ah, não? Meu Deus. Você lembra da última vez que eu disse que eu tava sentindo falta do rabo do Cibop? Então, tira o que eu disse. Sim, pô. De olho no rabão do Cibop, que isso? Eita, preu. Agora nó. Ah, moleque. Ah, ficou legal. Fusão tripla, mano. Eu acho que só a cabeça ficou mal encaixada, mas ficou legal. Meu pai. Meu Deus, que maneiro, mano. Ah, mano. É assim que é o corpo dos Gipsters. É assim que é o corpo deles. É, deve ser assim mesmo. É sempre assim, velho. Esses são os mais da hora, mano. Tão bizarros esse cantorelo. Medo. Meu Deus. Nossa. Misericórdia. Meu Deus. A cara dele tá muito. Tá muito sus. Misericórdia. O negócio que acende nas costas. Parece que ele tá fumando. A tromba. Não, agora é a dor. Não. O cérebro. Então, se a Dandidão Évica cortar o cabelo, vai ficar assim. A Dandidão Évica deve ter pego alguma infecção pra ter esse cérebro aqui. Mas, sei lá. É, eu tô no rabo, aí eu... É, é só uma teoria. É, a Dandidão lendária aí, revelada pelo BBB ontem. É, melhor parar, né? Porque vai que aparece uma coisa... Não, vai se aparecer algo pior, mano. Nem todo youtuber de Macy Monsters é family friend. É, né, cara? Que foi? É esse youtuber que você apoia? É esse tal de Karl Marx? É esse tal youtuber que você fala que é o maior youtuber? Calma lá, Zico. Eu não te apoio também, que eu fiquei sabendo que você falou que ia me encher de porrada no teu vídeo. Ah, você tá aqui e eu acho que eu bato nele muito fácil, porque, não sei, mano. O cara, ó, ele parece que ele é pequeno. Eu acho que eu sou um pouco mais alto que ele. Então, a envergadura nessas horas conta, tá ligado? Então, eu acho que de um cenário hipotético, eu acho que eu consigo deitar ele na porrada facinho. Eu vou deixar ele junto aqui com o calmo. Não, eu não falei que era real, eu falei que era um cenário hipotético. Ah, é vocês estão comendo a língua agora. Eu vou pesquisar isso no Google agora. Cenário hipotético. Que contém hipótese. Ah, suposição, mano. A suposição é suspeito, mano. Não tem, não tem isso. Gente, se inscreve no meu canal pra eu fazer 8 mil inscritos e passar do Zinco logo. Se inscreve no meu pra eu passar logo o file. Não, não, não vai passar nada lá. Então, rapaziada, valeu por participar aí do vídeo, mano. E Zinco, um dia eu te pego, mano.